Muito bem Kira, está lançado o protótipo da nova armadura do Admin 2.0 E quero que você teste ela por 24 horas aqui no BKXD Mas não vai usar ela pra fazer besteiras, ouviu? Ah, sim, sim, tudo bem Sr. Admin, pode deixar comigo Então você vai me dar o protótipo da sua nova armadura 2.0 pra eu testar? Isso mesmo, aí você aponta o que você gostou e o que você não gostou nela, ok? Ah, ok, tudo bem Sr. Admin, quanto tempo eu tenho pra testar? 24 horas Certo, certo, tudo bem Ah, eu vou dar lá pra você aqui no meu tablet Ah, aqui e... prontinho, já pode estar em uso Já posso utilizar? Já pode Ah, que ótimo, que ótimo, tudo bem Sr. Admin Valeu Kira, abração Vocês viram isso né galera? O Admin deixou o protótipo da armadura Admin 2.0 pra que eu possa testar por 24 horas Isso quer dizer que eu vou ser o primeiro a utilizar e nós vamos poder revelar qual é o grande poder dela Então ó, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho se não for inscrito E se liga só mano, vamos revelar finalmente a armadura Admin 2.0 Que ele deixou bem aqui pra mim e... Ah, olha só... Peraí Essa armadura é basicamente a armadura dele Porém com a luva do Ninda E bota do Ninda Quer dizer, pelo menos teorizaram que essa era a nova armadura do Ninda Mas agora galera, pensando bem Depois que essas botas e essas guvas chegaram aqui no PKXD Esta armadura do Ninda aqui surgiu E aí, toda aquela questão de isso serem itens do Ninda Caiu por terra Então agora, será que isso quer dizer que essa armadura aqui É na verdade uma armadura do Admin Que ele estava pretendendo colocar no jogo naquela época E está colocando dessa vez só agora Bom, eu sei que eu tenho que testar os poderes dela E pelo que eu sei, eu acho que ela tem tipo um controlador Deixa eu ver Olha só, é isso mesmo Eu consigo controlar a velocidade da armadura E... Mano, olha só pra isso Ela voa muito rápido E... 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 E corre E faz tudo muito rápido Ainda tem essa super pose muito top Caraca, eu consigo deixar o rastro da armadura do Admin por todo quanto é lugar Ah, olha esse pulo que eu dei, cara Ele é simplesmente sensacional E eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui, galera Na verdade, esse talvez não seja o design final da armadura Porque como ele disse É apenas um protótipo Ou seja, uma versão de teste Talvez ela só tenha aqui o... o... o poder dessa armadura E não o design Então, não se preocupem Ela não vai ser assim quando chegar pra vocês, galera Mas a gente já pode testar o poder dela E você deve estar falando Tá, Kira, o poder dela é esse A gente já viu Mas não Essa vai ser a primeira armadura Que a gente consegue controlar o poder dela É isso mesmo Se liga só Eu posso ficar muito mais rápido do que isso Tipo assim, galera Olha só pra isso, mano Eu consigo voar pela ilha inteira do PK-XD Tipo, pra vários lugares Olha isso, cara Atravessar de uma ilha pra outra É, dessa vez não vai dar Ah, não Eu sim Eu consegui vir pra cá É, e o melhor, mano O melhor de tudo É que tipo Essa armadura, galera Ela tem esse poder muito top De andar muito rápido E de controlar a velocidade Que você anda E também do seu pulo Isso aí até sair voando Igual eu saí voando agora Mas o mais legal de tudo, pessoal É que ela não tem um super pulo Olha só Ela pula normal Ela dá um pulo mais alto um pouco? Dá Mas não é um pulo tão alto Que eu acho que não vai prejudicar a gente na Crazy Run Então bora fazer um teste na Crazy Run E ver se a gente com ela Consegue quebrar o recorde De 20 segundos na Crazy Run Que nunca ninguém quebrou Quer fazer a Crazy Run Em menos de 20 segundos Eu quase consegui com a armadura do Ninda uma vez E vamos ver Se essa armadura do Admin 2.0 É capaz deste feito Bom, galera Eu tenho 24 horas pra testar essa armadura Então se ela realmente é capaz De fazer a Crazy Run Em menos de 20 segundos Eu com certeza Vou conseguir com ela Nessas 24 horas Meu Deus Eu tô dando muita sorte Ah, não, 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 não Pera Ai, opa Opa Vou conseguir Eu vou conseguir Meu Deus do céu Eu consegui Eu fiz em menos de 20 segundos Eu acho Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza Eu fiz em 14 segundos E 477 milésimos Mano do céu Essa armadura, galera Ela é disparado A mais top do PKXD Olha quanto tempo antes Eu terminei Não deu nem graça Esse negócio de poder Cadenciar a velocidade Galera E rápido Quando você quer ir rápido E lento Quando você quer ir lento É muito bom Olha só O cara A segunda colocada Fiz em 43 segundos Eu quebrei um recorde mundial Esse é o recorde mundial De todas as crazy runs Do PKXD Meu Deus, mano Tá Já quebrei o recorde mundial Agora Tipo assim Eu tô pensando O que mais tenho pra fazer Porque, tipo Eu já vi que ela é a mais top De todas Mas eu tenho que fazer Alguma coisa Nessas horas Que me restam Porque eu tenho 24 horas Pra testar O que será que vai ser legal Eu fazer aqui No mundo do PKXD Sei lá Quem sabe Eu sou muito rápido Na crazy run, né Eu sou muito rápido Eu posso fazer o que eu quiser Com essa armadura Então Eu acho que uma trollagenzinha Com ela Não cai nada mal Né, galera Galera Olha só Eu entrei aqui No mundo do meu irmão Galera O Léo Olha só Ele tá jogando o PKXD Aqui, ó Ele ali, ó Bem ali na frente E eu vou dar uma baita De uma trollagem nele Com essa armadura Antes de mostrar pra ele Que eu tô com a armadura Do admin 2.0 Ele nem vai acreditar E vamos ver Se essa é uma boa armadura Para se fazer trollagens Então Deixa eu tirar a armadura aqui E eu vou Eita, nossa Eu tirei a armadura Sem o poder E ainda deu pra pegar Um pouco do poder dela Mas agora, beleza Já tô sem o poder Já tô normal Espero que ele não tenha me visto E eu acho que ele não viu Onde é que ele tá Deixa eu ver Ele tava por aqui Agora há pouco Aqui, ele tá aqui E aí, Léo Beleza? Opa E aí, Kira Tranquilão? Tranquilão, mano Ô, Léo Deixa eu te falar, mano Tá jogando PKXD aí? Tô, tô aqui, mano Tô vendo umas coisinhas aqui Pra pegar um pouco de dinheiro Ah, ainda bem Sabia que você ia estar precisando De moedas e gemas Quando a gente começa É assim mesmo Ô, Léo Eu ia te cuidar De te propor um negócio A gente poderia Eu queria fazer uma coisa Assim pra te ajudar Mas eu não queria te dar gema E moedas assim De mão beijada Mas a gente podia fazer Uma apostinha, né? Hum, aposta? Que tipo de aposta? Tipo, a gente podia jogar Um minigame valendo Hum, minigame valendo o que? Gema? É, olha só Vamos fazer o seguinte Pra te ajudar Hum, aposta pode ser o seguinte Eu, vamos ver Quem chega primeiro Daqui até lá No topo da torre Se você chegar Eu te dou 100 gemas Lá no topo Topuzo? Exatamente E outra coisa Pra deixar mais fácil Pra você ainda Eu vou usar Eu vou a pé Na sola E você pode ir de veículo Sério? Mas não vai ser tão fácil Assim de eu ganhar de você, não? Ah, claro que não, mano Eu sou um jogador profissional Você é nuvem ainda Então mesmo você com veículo Eu consigo ganhar de você Não vou deixar fácil, não Ah, então tá Mas você já sabe Que eu vou ganhar fácil, fácil Ah, tá bom Ó, eu quero ver então Pega o seu veículo aí Beleza Pode ser qualquer veículo Moto, carro É, o que você tiver aí Que você já melhor Só vai aqui no robozão A gente pode começar aqui de cima Beleza Tô subindo, tô subindo Tá, pega o veículo aí então Vou pegar aqui Pegar Pegar Esse carrão aqui Que eu tenho aqui Boa, mano Então fechou Quando eu disser valendo Tá valendo, beleza? Beleza, valendo Então vai Três Dois Um Valendo Mano Vamos lá, vamos lá Eu vou chegar rapidão Naquela torre, viu? Ih, ó Você já tá comendo poeira aí, hein Ah, não Não acredito Boa, galera Eu vou chegar primeiro Vou chegar primeiro Agora eu vou colocar a armadura Boa Já tô com o poder da armadura Agora eu só vim por aqui Deixa eu ver Ele tá indo Ele tá indo muito rápido Ah, eu tenho que ser mais rápido ainda Beleza Cheguei Eita Ele vai entrar Ele vai subir Calma Deixa eu subir aqui Ai, caraca Isso aqui vai ser difícil Mano No céu Mano, será que eu chego primeiro que ele ainda? Não, eu não posso perder Não posso perder Não posso perder Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Tô aqui em cima Boa Cheguei Como que você já tá aqui? Cheguei muito rápido, mano Mas como que você fez isso? Você não tá olhando pro meu corpo, não? Que, que, que você tá usando? Na verdade, Léo Isso aqui é nada mais e nada menos Do que a nova armadura admin 2.0 Caraca, cara É sério? Eu nunca tinha visto ela Exatamente, mano É, é Porque, lógico que você nunca viu ela Porque ela não lançou ainda O admin deixou eu testar Apenas por 24 horas Caraca E o que você já fez com ela já? Você já voou? Você já enfrentou vilões? O que você já fez? Voar? Olha só pra isso Eu consigo voar tranquilamente com ela, cara Caraca, cara Você consegue ir do outro lado da ilha em Um segundo? Em um segundo E, e olha só, mano Aí que tá O admin falou Que eu tenho que Ahn Eu tenho 24 horas Pra conseguir, é Testar essa armadura E ele quer pontos positivos e negativos Só que ele é tão da hora Que eu consegui É Trolar meu irmão bobão E ele nem percebeu Ahn Irmão bobão Vem cá, vem cá Ah, quero ver você me pegar Com essa armadura, Léo É mais fácil você pegar um mosquito super veloz Do que pegar eu com essa armadura, viu? Verdade, cara Você tá mais rápido que o Flash, quase É E eu posso cadenciar a velocidade dela Olha só Eu posso ir rápido Ou Quer dizer Ir lento Ou muito rápido, cara Caraca, cara Mas será que não tem Nada de ruim nela, assim? Ela é perfeita? É aí que tá, mano Eu preciso encontrar algum defeito Chega aí, Léo Coloca aqui embaixo Eu preciso, mano Encontrar alguma coisa ruim Algum bug Alguma coisa nessa armadura Pra falar pro admin Senão ele vai achar que eu tô Que eu nem fiz o teste, sabe? Que eu nem tô testando ela Ah, sim, cara Mas se até agora você não achou nada de ruim Nenhum ponto? Nada? Mano, nada Ela é tão boa Que eu consegui fazer a Crazy Ray Em menos de 20 segundos Eu bati o recorde mundial Caraca, cara E ninguém nunca fez isso? Não O recorde era 20 segundos Sabe quantos segundos eu fiz? Hã? 14 Caraca, cara Quase, mano Meu Deus Você foi muito rápido Muito rápido Galera, eu não sei, mano Eu não sei como é que eu vou poder fazer pra Peraí O poder dela acabou, Léo Como? Como? Será? Eu passei Eu passei Eu trisquei nesse vórtex E agora ela tá sem poder Ela só tá pulando Mas não tem mais poder de velocidade Caraca, mas por que esse vórtex fez isso? Eu não sei Deve ser um bug Eu acho que a gente acabou de encontrar um bug Na armadura admin 2.0 Meu Deus, cara Essa armadura é tão perfeita E tem esse bug nada a ver Como assim? É É por isso que isso aqui é só um protótipo É uma versão beta Não é assim que vai chegar pra galera Mas eu acho que isso é exatamente Um bug que eu encontrei Que eu posso falar pro admin Pra ele corrigir antes do lançamento Não é mesmo? É mesmo, mano É melhor você falar pra ele Senão, ó Ele vai ficar bravo, hein? Ele vai ficar bravo, Léo Ele vai ficar feliz Porque eu ajudei ele Ele iria ficar bravo, Léo Se eu não contasse pra ele, né? O que eu descobri Ah, é verdade Verdade Esqueci Beleza, então, mano Ó, eu vou lá falar com o admin E depois a gente volta pra jogar, tá? Porque eu tenho que falar isso pra ele logo Que agora a minha armadura não tá funcionando mais Mas eu tenho que falar pra ele, beleza? Beleza, mano Eu vou lá jogar o marker zero lá também Fechou, Léo Valeu, mano Valeu, mano Falou Admin, Admin Ah, você não vai acreditar A armadura não tá mais funcionando Ah, como assim? Você quebrou a armadura, Kira? Ah, é Não, não, não Senhor Admin Eu não quebrei a armadura Na verdade Foi um bug Quebrei, quebrei Mas eu não vou fazer a armadura Ah, Kira Você e as suas ideias mirabolantes O que que aconteceu, hein? Não, não, não Dessa vez não foi nenhuma ideia mirabolante Eu simplesmente tava testando ela Como o senhor mesmo mandou E quando eu passei nesse vórtex aqui Eu só dei uma triscadinha É, e os poderes dela subiram Eu acho que foi algum tipo de bug Inclusive tá gravado Porque eu gravei a parte em que isso aconteceu Então eu tenho provas Ah, ok, ok Muito obrigado, Kira Acho que foi um bug mesmo Ah, a gente vai consertar ela Muito obrigado pelo aviso, viu? Sim, claro Eu te avisei Porque esse era o objetivo De eu testar o protótipo, né? Então agora vocês podem arrumar Para o lançamento Sim, e a gente vai deixar ela perfeita Pra vocês poderem usar ela Perfeitamente também, ok? Ok Então agora só falta o senhor Me falar a data de lançamento Da armadura, né? Pra eu falar pra galera de casa Ah, Kira Eu já te dei o privilégio De você testar ela Então assim A data de lançamento É totalmente sigilo Ah, o que? Sigilosa Sigilo Não, não Por favor, Admin Conta pra mim Conta pra mim Não posso, Kira É totalmente sigilo Ok? Muito obrigado Então eu não vou te devolver A armadura do protótipo Comecei Volta aqui Volta aqui É isso mesmo, galera Eu não vou te devolver pra ele Enquanto ele não No vídeo de hoje Eu vou fazer uma coisa Que eu quero fazer Há muito, muito, muito tempo Aqui no PKXD Que é um grande sonho Que eu tinha aqui dentro do jogo Que é construir Uma armadura suprema É isso, galera Uma armadura que seria A mais forte de todas Em todo o universo PKXD E finalmente O meu experimento ficou pronto Junto com o cientista maluco Junto com o Nailinha Com o filhalão Nós conseguimos Aqui está na minha mão Não a armadura ainda Mas O apetrecho Que dará o poder Da armadura suprema Sim, galera Depois que eu construir A armadura suprema Junto com vocês Nesse vídeo É com esse apetrecho Que eu vou colocar O poder nela E finalmente Terei o poder supremo Do PKXD Como se tivesse Todos os poderes Do PKXD Em uma armadura Que seria A mais top De todas E hoje No final do vídeo Até o final do vídeo Vocês vão conferir Comigo Essa armadura E vou mostrar Todos os poderes Dela pra vocês Então já explode Bate o like E não se esquece Se inscrever no canal E ativar o sininho E vamos juntos Conhecer Como será A armadura suprema Do PKXD Então deixa eu guardar Essa aqui Tem muita gente Atrás de mim Eles podem roubar A minha A minha fórmula secreta Da armadura suprema Antes eu quero mandar Um salve Para membros Da turma do Kira Se você não faz parte Ainda Clique no botão Seja membro Aqui embaixo Você vai ganhar Um salve do Kira Em pelo menos Um dos vídeos Como eles vão ganhar Um salve agora E então O salve de hoje Vai para o Pedro Soares E o salve também Para a Cecília Leandra Ó Um beijão E abraçando o Kira Pra vocês Muito obrigado De verdade Por fazerem parte Da turma do Kira Eu sou muito feliz Que vocês fazem parte Galera Bom Enfim De onde é que vem Essa ideia De criar uma armadura suprema Você pode estar se perguntando Bom galera Desde o início do PKXD Quando nós só tínhamos Quatro armaduras Nós creators Sempre fizemos Essa experiência aqui De misturar As quatro armaduras Iniciais Que seriam A armadura do Neon A armadura do Urso A armadura do Dragão E também Eu vou colocar A armadura do Dragão E a armadura do Neon Dragão e a pulo do Gato Certo? Certo Mas Isso infelizmente Nunca funcionou Galera Vou até colocar aqui Pra garantir A do Dragão Né? E ó Nunca teve um poder especial Isso foi sempre uma decepção Pra nós Que queríamos juntar O poder de todas as armaduras E foi daí Que eu falei Cara Imagina se existisse Uma armadura suprema E que com essa armadura Eu pudesse Mano Eu pudesse Ter o poder De várias armaduras Em uma única armadura só E além de ser o poder Delas juntos Em uma única armadura Ia ser um poder Muito maior Ou seja Uma velocidade Muito mais rápida Que a armadura Neon Uma gravidade Muito maior Do que a armadura do Urso E etc Galera E é isso Que eu vou fazer No vídeo de hoje Então Como eu disse A fórmula do poder Já está pronta Só falta eu montar A armadura Então vamos nessa Porque essa armadura Vai ser feita Do jeitinho Que a gente quer Mais especificamente De como eu quero Né? Porque sou eu Que estou criando Essa armadura Então eu vou criar ela Ao meu gosto E eu espero que Vocês também gostem Da armadura Que eu vou criar E é claro Que eu vou criar Essa armadura Misturando as armaduras Que nós já temos Aqui no universo PK-XD Beleza? Então ó O capacete Que eu sei Que eu vou querer usar Vai ser esse capacete aqui Eu acho ele disparado O capacete mais bonito De todas as armaduras Do PK-XD Então vai ser Esse capacete aqui Beleza? Aí eu preciso De um peitoral Né? O peitoral Eu acho legal A do armadura Da admin Muito bacana Eu gosto de mais Esse peitoral E também gosto Do peitoral Dessa armadura Da admin Aqui E dessa aqui Do robôzão Mas eu acho Que eu vou deixar O da nova armadura Da admin Porque ficou muito legal E a armadura Da admin Não pode faltar Na armadura Suprema Pelo menos Pelo menos uma parte Da armadura Dele Tem que estar Certo? Vamos agora Para a calça E a calça Eu pensei Na essa do linda Mas Vamos ser francos Não combinou muito Esse roxo Com o dourado Então como eu quero Que seja bem bonita Essa aqui ó Preto e laranja Com os detalhes Dourado Eu achei que ficou Muito, muito legal Também tem essa opção Né? Mas eu acho Que essa armadura Aqui tá mais legal Tá mais bonita Assim Né? Vamos procurar A luva Eu posso usar a luva Da armadura Da admin Também ficaria muito legal Ou a da Zayla Também iria ficar Muito bacana Mas eu não tenho Certeza ainda Cara Tem outras coisas Que a gente pode usar Aqui que vão ficar Bem legais Eu acredito Que eu vou usar A do admin Também Que fica um dourado Com um preto Com um laranja Eu acho que tá Combinando muito Né? Vamos colocar aqui Agora um tênis Né? Esse sapato aqui Não porque parece Que eu nem tenho Canela aqui Né? Usando esse sapato Eu quero usar Uma botona Bem da hora Bem estilosa Se tiver essa daqui Não Ficou por baixo Do negócio Tem esse sapato Do admin Meu Deus do céu Não tá indo muito bem Não Cadê? Qual que é o sapato Dessa armadura Que a gente tem? Deixa eu ver Tem esse branco Essa branca aqui Não Ficou horrível Horripilante Não ficou legal Também é esse aqui Galera Eu acho Que assim Tá bacana De verdade Eu acho que Ó Essa aqui também Fica legal Do gato Né? Tem a do neon A da armadura neon Também ficou bacana Eu acho que eu vou deixar Essa aqui Ou essa aqui mesmo Galera Ai meu Deus Que dúvida Não galera Vou usar Ah essa aqui combina mais Não sei Vou usar essa daqui mesmo Da armadura neon Então galera Essa aqui é a armadura suprema Vejam que ela tem aqui O rastro dourado Então mano Ficou muito top Essa armadura Eu gostei de montão E agora mano Chegou a hora Que vocês estavam esperando Vamos pegar o meu apetrecho Vamos pegar o meu apetrecho Isso tem que ser triunfal Cara Isso tem que ser triunfal Cadê meu apetrecho Cadê meu apetrecho Que tá com meu poder Beleza Meu poder está aqui Então agora É a grande hora Vou ir fazer isso Pra finalmente ativar Galera É maior do que qualquer armadura Que tem no PKXD Até hoje E esse pulo Nem se fala Ele sobe Em um pulo só Mandava pra subir Eu ia falar que sobe na torre Eu acho que com esse pulo Eu conseguia subir Umas três torres No PKXD Caraca Pessoal Que da hora Tá Vamos falar uma coisa Vamos pensar numa coisa A armadura suprema Talvez precise de um ajuste Pra esse pulo Porque eu acho que ele está alto demais Por exemplo Pra se fazer uma crazy run Porque na crazy run A gente tem que pular E na hora de pular na porta Se der um pulo desse tamanho Não vai dar certo Eu vou ter que colocar Um modo crazy run nela Pra ela ativar somente A velocidade na crazy run E não ter o pulo Beleza Então Mano Será que a gente vai chegar no sol Com essa armadura Pera aí Deixa eu vir aqui Vou subir em cima do lobozão primeiro Caraca Mano Dá pra gente acessar o sol Armadura suprema Boa Ai Pera Agora lascou Tem que ficar na cabeça do lobozão Mano Dá pra ir pro sol Dá pra ir pro sol Com apenas um pulo Com apenas um pulinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cai aqui Pulei Olha só pra isso Velho Não acredito mano Eu vou pro sol Ah Não Cai Não 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 Mano Foi por pouco Calma 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 Ah Aqui eu vou ter que pular Não vai ter jeito Caraca Tem que ter um jeito de cancelar o pulo Nessa armadura suprema Mas de qualquer forma Olha só que da hora galera Mano Não tem como ninguém Ninguém No mundo do PKXD Me pegar Velho Na corrida Impossível Agora eu vou chegar no sol Olha isso Olha só pra isso Cheguei Mano Mano Caraca Cara Essa armadura É simplesmente Incrível Ah Dá pra eu cancelar a corrida Eu consigo não ficar rápido Mas eu não consigo cancelar o pulo Eu vou ter que desenvolver galera Uma forma dessa armadura Não usar o pulo Quando eu não quiser usar E é isso que eu vou fazer Nessa atualização de natal Desse ano Nós não tivemos Uma nova armadura natalina Não chegaram novas armaduras de natal No PKXD Mas eu fiquei matutando isso na cabeça E resolvi Que eu mesmo E a Kirin Space Iriam fazer a armadura de natal 2.0 É isso que nós vamos fazer hoje Uma nova armadura de natal Para o ano de 2022 Vinda diretamente do natalverso Então galera O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei aqui A minha armadura natalina E resolvi que vou transformar ela Em uma armadura de natal 2.0 Usando os poderes do natalverso Porque olha só galera Abriram vários portais Aqui no PKXD Que vem itens e coisas do natalverso Então eu pensei comigo Se eu pegar a essência do natalverso E colocar nessa armadura Eu vou conseguir um novo poder Só que tem um probleminha A gente não consegue entrar Nesses portais aqui do natalverso Não importa o que a gente passa De jeito nenhum A gente consegue entrar Mas eu encontrei uma forma Eu criei um experimento Que vai ser capaz De fazer com que eu passe Por aquele portal central do natalverso Tipo apenas uma vez Exatamente Eu tenho uma vez É pra passar por esse portal Ir para esse mundo de natal E lá pegar a essência do natalverso Para colocar nessa armadura E aí termos um poder novo Da armadura de natal Será que eu vou conseguir? Bom, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Se não for inscrito E vem comigo Porque a nossa primeira missão É chegar naquele portal Eu já apliquei a essência Do experimento que eu fiz Para conseguir atravessar o portal E agora eu só preciso Chegar lá, né? Mas vocês estão vendo, né? O poder dessa armadura do natal Do ano passado Não é tão legal assim Até por isso também Eu quis fazer uma armadura de natal 2.0, né galera? Porque essa aqui, mano Vou falar a verdade pra vocês Deixou a desejar Mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que usar Outra armadura aqui Que é a armadura da LOL Surprise, beleza? E também vou usar O Power Up de Super Pulo Então a gente está O Power Up de Super Pulo E aqui ainda não vai ser suficiente Para chegar no portal Olha só 1, 2, 3, é Realmente, como eu pensava Não é suficiente Mas vamos atravessar o portal agora Utilizando a vassoura do Glitch Agora, galera Vai ser mais do que suficiente Então bora entrar no Natalverso Para encontrar Essa essência natalina Bora nessa Ai, cadê, cadê? Ai, meu Deus, eu errei Não é possível Eu errei o pulo Calma Deixa eu vir pra cá É melhor eu vir pra cá Agora vamos lá Tem que ter 3 pulos 1, 2 Tá, eu acho que estou demorando muito Para dar o segundo pulo Ah, é, galera Pera aí Eu acho que eu tenho que trocar de roupa Usar aqui a minha vassourinha E agora voltar pra armadura Ah, do Da LOL Pra funcionar o poder dela Lá em cima da vassoura do Glitch Eu acho que é isso Então, 1, 2 Agora sim 3 Eita Pera aí Toma O lugar é esse E por que eu estou Eu coloquei automaticamente a armadura de Natal E Mano Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo clicar Eu não estou conseguindo clicar Para trocar de roupa Caraca Eu não acredito nisso Mano Será que essa é uma Hum Pelo que eu estou vendo, galera Essa é uma das instâncias do Natalverso Devem existir vários mundos nesse Natalverso Todos eles natalinos Então, beleza Eu preciso encontrar aqui Onde está a essência de Natal Para colocar nessa armadura Uma essência que vinha direto do Natalverso Só que é curioso O que eu estou com a armadura do Natal, né Se eu estava com a armadura da LOL E com o item Da Do Glitch Da vassoura do Glitch Talvez quando você entra aqui Você automaticamente fica com coisas somente de Natal Que você tem no seu inventário Deve ser algo assim Mas, enfim Vamos tentar procurar aqui dentro Alguma parte da essência do Natal Se estiver em algum lugar Deve estar muito seguro Em algum tipo de baú Alguma coisa assim, né Vamos ver se a gente acha Alguma coisa nesse sentido Tem uma casa aqui Olha só, mano As casas são totalmente decoradas Com coisas de Natal aqui Ih, que lugar é esse? Ih, tem uma caixa aberta aqui Será que alguma coisa? Ah, deixa eu ver Então, tem Ah, isso aqui é um lugar para cachorro dormir Eu não quero saber de coisas para pets Eu preciso encontrar uma essência de Natal É, amigão Você sabe onde tem uma essência de Natal? É, eu acho que não Ai, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui também não Ih, pera Vamos usar o poder Ih, aqui Um baú É isso mesmo Deve estar aqui dentro A essência Natalina Aham Boa Achei A essência Natalina Que eu precisava Agora é só correr para aquele Space E aplicar nessa super armadura Para ver o que é que vai acontecer Meu Deus do céu Isso vai ser top Então bora lá, mano Mal posso esperar Para saber o que é que vai acontecer Quando eu aplicar essa essência aqui Se meus estudos estiverem certos E minhas pesquisas também, mano Vai ter um novo poder Muito top nessa armadura E a gente vai poder aproveitar muito dele Então tá Vamos aplicar a essência aqui Beleza Ok Aplicando parte da essência Fechou, mano Boa ideia Boa ideia Tá Beleza Tá bom Ok Fechado Agora é só entrar aqui dentro da máquina E aplicar a essência Tá bom Acho que funcionou Ai meu Deus Tá Aparentemente ela tá normal E aqui Eita Caraca Mano Não acredito Tá funcionando Tá funcionando E tem o poder Caraca Não, não, não Pera Ela somou poderes Agora ela tem poder de meio que voar Me dá um pulo muito alto E também tem o poder do foguete Caraca Galera Essa armadura ficou insana Além de ter uma super velocidade Olha só para essa velocidade dela Ela é muito rápida Eu tô muito rápido agora, mano De verdade Essa armadura aqui Ela é simplesmente Sensacional Olha pra isso Olha pra isso Olha como eu corro rápido E uso turbinas Ao mesmo tempo Mano Do céu Galera Essa é a armadura Com o poder do Natalverso Armadura de Natal 2.0 Com superpoderes Mano Vamos entrar aqui na Crazy Run E vamos testar Jogar uma Crazy Run com ela Vamos ver se a gente vai fazer bem Ou se a gente vai passar vergonha Até porque Às vezes Esse super pulo Que ela tá agora Não é tão benéfico Durante uma Crazy Run Porque ele pode fazer com que você Tenha dificuldades Para acertar a porta Mas Vamos fazer o melhor Para tudo dar certo, né Então Bora lá, galera Eu vou tentar vencer Vamos ver se eu vou conseguir Ou não vou Mano do céu Tá muito apelão Olha isso Olha isso Ai meu Deus Agora só vou falar que tá apelão Agora eu não tô ganhando Ai, tá Vamos usar o foguete Para sair daqui Ai, não Boa Deu pra usar o foguete Deu pra usar o foguete Deu um cara na minha frente Como assim Calma aí Eu uso o foguete Usa o foguete Usa o foguete Mano Esse negócio de usar foguete Acho que não é uma boa ideia não, cara Porque Isso acaba te Prejudicando algumas vezes Mas Mano, eu não vou ganhar Caraca, mano Eu tô pulando muito alto Meu Como que eu Ah Luana tava com a armadura Linda Mesmo assim Olha só Eu fui muito bem Aqui na Crazy Run Olha só pra isso Olha só pra isso, velho Olha só pra isso aqui 32 segundos Mano, ela fez em 27 Ela foi Se eu fui muito bem Ela foi perfeita Então a gente já viu Que pra Crazy Run É muito boa Essa armadura do Natal 2.0 Vamos ver Se ela consegue chegar no portal Lá Que tem Lá na Lá na Na ilha dos eventos Porque se ela conseguir chegar lá Naquele portal, galera Aí já era, mano Aí já é confirmado Que Ela tá muito top Vamos subir aqui Vamos aproveitar aqui Vamos subir Usando o Brustizão Beleza Dá pra usar aqui o Foguete Dá pra usar o Pulo dela mesmo Ó Ah, mas o Pulo aqui Tá vacilando Pra isso que a gente tem o Foguete Mano É uma combinação muito top É uma combinação muito top mesmo Olha aí Vamos pra cá Vira a estrela Beleza Agora é a hora, mano Vamos tentar chegar lá no portal, galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Usando o poder É, usando o poder Já vi que não dá Usando o poder não dá E usando o ponto Melhor não dá, mano Não tem jeito Cara, não tem jeito Essa armadura não chega lá Mas de qualquer forma Ela é muito top E tá aprovada Como uma das melhores armaduras Com certeza E uma das melhores armaduras Que eu já fiz na realidade, né, mano Porque esse poderzinho do Foguete Da armadura do Natal é top Velocidade e pulo É mais top ainda, né, galera Parece que ela é boa Tá tipo plana Olha isso, cara É sensacional, mano Espetacular Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostou Deixa o seu like Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho E é isso, pessoal É nóis Valeu Tamo junto Tui Falou Tchau 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 Tchau.